Olá pessoal, aqui é Claudemir da DisqueCred Aqui é Jane Cleia da DisqueCred E hoje nós estamos aqui para estar apresentando a nossa startup O nosso segmento é no setor automotivo e financeiro Nós já fazemos parte do hub do Araripe, fazemos parte da fundação do Inova E está sendo uma experiência muito boa Por quê? Porque nós estamos levando a inovação no setor automotivo A nossa empresa, nós trabalhamos com vendas, trocas, intermediação veicular Temos 13 bancos para financiamento Também trabalhamos com carta de crédito para carro, moto, caminhão Temos 18 seguradoras, trabalhamos com registro de marcas E temos a DisqueCred Edu, que é no setor de habilitação E vou estar passando aqui para a Claudemir, porque ele está falando mais um pouco Com relação aos nossos serviços É isso aí pessoal, a DisqueCred veio para trazer tudo em um só lugar E tirar a sua preocupação de ficar perdendo tempo e dinheiro Então a DisqueCred veio com essa proposta De unir todos os produtos no setor financeiro e automotivo para você E estamos muito gratos porque aqui nesse evento estamos conectados com várias empresas Com vários empreendedores dentro do setor pegando experiência e trazendo inovação para você Muito obrigado